Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários. Eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior, hoje versão espetinho. Gente, eu nunca tinha nem pensado nisso, mas pra variar, neste canal maravilhoso, o pedido de vocês é uma ordem, vocês pediram muito pra eu fazer espetinho. E por isso, eu estou aqui pra fazer o nosso melhor versus pior versão espetinho. E olha que eu sou gaúcha, vê se tem uma coisa que eu entendo é de uma carninha. Então bora pro aplicativo pra conhecermos juntos o melhor e o pior espetinho do aplicativo. Então é o seguinte, meus amores, já abri o aplicativo, digitei espetinho. Legal que tem várias casas especializadas só em espetinho aqui em São Paulo. Então eu vou para os itens, espetinho de cafta, de coração, queijo coalho. Gente, olha isso, espetinho de bolinho de mandioca. Que legal! Adorei! Não sabia que tinha espetinho assim de bolinho? Adorei, muito bom. De frango, medalhão de frango, medalhão bovino, enfim. Temos muitos espetinhos. Então vamos ordenar por avaliação. E é o seguinte, meus amores, eu acabei de encontrar o estabelecimento melhor avaliado quando o assunto é espetinho e a avaliação dele é 4.8. Não é 5, que é a nota máxima do aplicativo, mas 4.8 é realmente muito alta. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação quando o assunto é espetinho foi avaliado em 2.0. Gente, é menos da metade. E olha que nem tivemos a nota máxima no melhor. Então assim, preocupante. E como vocês já sabem, quando eu faço esses vídeos de comparações, eu gosto de comparar exatamente os mesmos sabores pra fazer mais sentido. Tipo assim, como eu vou comparar uma pizza doce com uma pizza salgada? Se muda completamente o sabor, muda tudo, basicamente. Então pensando nisso, hoje eu pedi 3 espetinhos em cada estabelecimento. Um espetinho de carne bovina, um espetinho de frango e um espetinho de queijo coalho. E aí teremos 3 opções pra melhor comparação entre o melhor e o pior estabelecimento. E o que não pode faltar? Os valores, é claro! Na melhor avaliação, o espetinho de carne bovina custou R$10,80. O espetinho de frango custou R$9,80. E o espetinho de queijo coalho custou R$9,00. Já no estabelecimento de pior avaliação, todos os espetinhos, tanto carne bovina, quanto frango, quanto queijo coalho, custaram R$6,90. E é o seguinte, os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente espera juntinhos, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior. Quais alimentos vocês querem que eu compare a melhor avaliação e a pior avaliação do aplicativo. E não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Olha quem chegou! Estes são os espetinhos de pior avaliação. Temos aqui o queijo coalho, o frango e a carne bovina, ok? E aqui temos os espetinhos de melhor avaliação. Queijo coalho, a carne bovina e os frangos. Sem dúvida, eu acho que de aparência é o mais parecido de todos que já tivemos no canal. E realmente, olha isso, a carne bovina é praticamente a mesma coisa. Óbvio, é a mesma coisa, porém a apresentação poderia ser muito diferente. Como, por exemplo, o queijo coalho, né? Temos uma diferença grande de apresentação deles. Mas enfim, bora lá. Mas enfim, vamos ao que interessa, que é provar estes espetinhos. Espetinhos. Vamos começar pelo... Vou querer começar pelo de carne. Gente, eles são muito parecidos, mas ao mesmo tempo eles não são, tá? Que dá pra ver que o de pior avaliação está nitidamente mais seco do que o de melhor avaliação. Olha a diferença, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Por isso que é bom o quê? A gente comparar. Olha, a secura de um e a suculência de outro. Ou não também, né? Porque quem vê cara não vê coração. E gosto. Eu sempre falo isso porque assim, a quantidade de vezes que eu já me decepcionei de olhar e falar Nossa, que lindo! Aí quando você vai provar... Nem é teu moço. Então, vamos lá. Vou começar com o de pior avaliação. Tem uma carninha aqui solitária, então eu vou começar com ela. Viu? Falei? Boa, hein? Nossa, muito boa. Enfim, galera. Gostei, hein? Ele não é nem um pouco seco. Mais uma vez eu repito, eu só olhei a cara. Ele tem uma suculência por dentro, então realmente gostei. Achei bem bom. Inclusive, bem temperado. Ele tem um temperinho de carne bem gostosinho, assim. Bem gostosinho mesmo. Então agora, vamos provar o de melhor avaliação de carne bovina. Esse é um espetão, né? É um senhor espetão. Grandão. Grandalhão. Hum. Hum. Hum, 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 hum. Gente, seguinte. Gostei mais do de pior avaliação, tá? Por quê? Os dois têm basicamente o mesmo tempero. Porém, o de pior avaliação tá muito mais macio. Vocês viram que eu mastiguei aqui e já conversei com vocês de boa. Esse aqui eu fiquei... Dois anos depois eu tava indo aqui, ó. A carne realmente não tá macia. Tive até mais dificuldade em puxá-lo. Vou tentar de novo. Ó. Nu. Não tem como um pedazão desse. Porque já que eu rudi. Enfim. Percebemos que sim. O de pior avaliação tá muito mais macio. E muito mais fácil de comer. Então agora vamos para os franguinhos. Comparação visual. Muito parecido. Muito parecidos. É, o frango realmente tá parecido demais até, né? Não dá nem pra falar tipo, ah, porque fisicamente falando. Não, porque eles são iguais. Então vamos morder o de pior avaliação. Nossa, que delícia. Olha, gente. Surpreendente, viu? De verdade. Me surpreendeu. E mais, porque ele tem um temperinho que mais parece um galeto. Sabe galeto que você pega da maquininha que gira lá? Daquela coisa? Imagens, Matheus, por favor. Exatamente. Parece isso. Então parece que tem aquela casquinha, sabe? Nossa, achei muito bom. Muito bom mesmo. Eu não esperava isso de um espetinho. Então, mais uma vez, a pior avaliação está bem, viu? No ranking. Gente. É pedra. É muito duro. Que isso. Que isso. Que isso. Olha, bem temperadinho também. Também está com a mesma característica do de pior avaliação. Porém, mais uma vez, vocês viram que ele está muito duro. Parece que ele é tipo de três dias atrás. Está muito mais duro. Tipo assim, a comparação dos dois é bizarra. Fica com o de pior avaliação, viu? Tanto no de carne bovina, quanto no de frango. Nos dois, o tempero estava ótimo. Porém, o de pior avaliação se destaca muito na maciez. O que pelo valor e pelas avaliações, eu achava que seria exatamente o contrário. Então agora vamos para o queijo coalho. O queijo coalho temos uma diferença aí grande, viu? Grande, grande, grande. Porque o queijo coalho, da pior avaliação, ele ficou um tempo a mais no forno. No forno. No fogo, né? O espetinho de fogo, não de forno. Então vamos lá. Ele está uma borrachinha. De fato, o queijo coalho, o alho, o queijo coalho realmente não está legal. Está muito duro. Vou mostrar para vocês de pertinho. Olha, que até olhando assim, dá para ver que ele está muito seco. Tanto por fora, quanto por dentro. Talvez, né? Porque como é teleentrega, ele acaba secando. Isso tem uma lógica. Mas, os dois chegaram na mesma hora. Então, se um estiver seco, o outro tem que estar também. Senão, não faz sentido. Porque quando a gente pede lá na beira da praia, o queijo coalho ali, ele é recém feito, então ele vem derretendo. Vem por dentro, está todo molinho. Obviamente é diferente. Mas esse aqui, realmente assim, está meio fora de padrão. Finalmente, hein? Olha, galera. Finalmente, a melhor avaliação ganhou um. Então, de três espetinhos, somente um. Na minha avaliação, o melhor realmente é melhor. Porque, de resto, o pior, olha, dá de uns 5 a 0 aqui. Porque eu não gostei real do de melhor avaliação. Tipo assim, sabe quando você vai com uma expectativa? Tipo, nossa, vai ser incrível. E eu me decepcionei muito. Porque esse aqui já estava bom. Aí, quando eu provo um, eu penso, nossa, agora vai vir o outro que vai ser, tipo, muito melhor. Aí, foi tipo... Na primeira. Segunda. Na terceira. Se fosse pior que esse aqui, aí eles podiam abandonar. Mas, enfim, vamos ler o quê? As avaliações. Melhor avaliação. Maria, 5 estrelas. Espetinho maravilhoso. Sempre peço para toda a família. Carnes de muita qualidade e diversas opções. Realmente, eles tinham muitas opções de espetinho. Tinha de tudo que vocês imaginam. De pão de alho, de bolinho de não sei o quê, de bolinho de sei lá o quê. Tinha muita coisa. Porém, como, né, eu faço a comparação, eu pedi exatamente as mesmas coisas nos dois. E no de pior avaliação, eram opções um pouco mais simples. Então, eu pedi os mais simples. Mas, carnes de muita qualidade, eu mesma não tive a sorte. Mônica, 5 estrelas. Impecável. Produtos de qualidade e com o melhor tempero de todos. Amo demais. Eu preferi mil vezes o tempero da pior avaliação. Clarice, 5 estrelas. Apaixonada pelos espetinhos. Sempre peço, pois, além de super em conta, eles são muito saborosos. Amiga, Clarice, deixa eu te falar. Bem mais em conta. Bem melhor. Você acredita? Pior avaliação. Rafael, uma estrela. Péssima experiência. Espetinho duro e com muito sal. Não gostei. Não achei salgado. Eu achei o tempero, inclusive, bem gostoso. E se formos falar sobre espetinho duro... Sem querer falar nada. Rosana, uma estrela. Espetinho sem sabor e sem tempero. Não recomendo. Zero sem sabor e zero sem tempero. Letícia, uma estrela. Que horrível. Espetinhos vieram queimados. Deveriam ter vergonha de entregar algo assim. Ah, o queijo coalho, ele veio, né, um pouquinho além, né, um pouquinho assim, passadinho. Mas o resto veio exatamente igual. Então, acho que não chega a ser um padrão o queijo coalho. E moral da história, eu vou pelo espetinho baratinho e menos avaliado. Eu sou dessa. Eu sou dessa, sabia? Que, tipo assim, você tá num estádio, algum lugar que tem várias barraquinhas, ou vários carrinhos de espetinho, ou de churros, ou de várias coisas assim. Tem vários com muita fila. Tem um que não tem ninguém. Eu vou no que não tem ninguém. Que eu falo, impossível que seja tão ruim assim. Que eu vou lá e vou testar. E eu vou. E normalmente eu amo. Então, mais uma vez, estou aqui amando o de pior avaliação. E, antes de qualquer coisa, vou deixar a minha avaliação aqui, porque as pessoas precisam conhecer esse espetinho, que é bem melhor do que a melhor avaliação. Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag espetinho, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. 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 Tchau.